Aquela chapa no my dream, pisando as correntes fodas Acontece, eu tô livre, que que eu me vi agora? Baby, eu acho, não joga essa chance fora É só tu se comportar, que eu vou te encher de pandora FNP versus Johnny, Johnny começa! Tira a cama pra cima, mas que essa batalha vai ser insana Aí só vai começar a batalha quando todo mundo levanta a mão, mano Só quando todo mundo levanta a mão DJ! E só tem duas opções, porque você vai esconder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai correr? E só tem duas opções, então você esconderá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem vem! E mais em 3, 2, 1 Satisfação, tema do FNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você escuteu Vem jamais se aposentar e ganhou o seu Mas eu sabia que você chega tranquilo se não você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar Me olhando o cu daqui Mas tá me olhando o cu de lá Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho O outro eu olho pra cara fazendo O outro não Pega a visão daquilo que você fala FL tá chegando o camo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favela do Sonar Guilheiro Sem carteira assinada Cê não entendeu Que meu bonde é a ruaça Assinada é meus praça É a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do Narguilheiro Ah, fora de graça Ah, sua irmã tá aí igualzinha a fumaça É, realmente é o bonde do Narguilheiro Que se eu soprar ela pro outro Ela some que nem você É não? Então tem a inteligência Que derruba o Paralove Fora cê não tem essência Acabou contigo, troco louco Que você vai vendo como Que eu te mato com esse assunto Aproveito que você Vai soprar com a ela subir E tenta subir junto Mas eu tô louvando Que agora eu acabo contigo E eu não nego Eu vou te atacar daqui Só pra poder te acertar No seu ponto certo A minha cara não tem grande Vou ficar maluco Que agora cê é ignorante Do ponto cego É aonde agonera Que o perigo Vai vir de onde cê menos espera Tá ligado quando que eu acabo com você Se eu gostei do meu bando aqui Agora eu te fudei Porque você falou um bagulho aí Que eu não entendi quando proceder Parece até o beijinho Aham Mas só um olho que é de bobia cubã Porque eu não preciso de muito Eu mostro pra você Que FL é o intuito Você vai virar pó Ou se cê vai pro forró Que um franco atirador Te mata com um olho só Vamos lá Por hora de rima Paraná para Johnny FNP Jurares 3, 2, 1 1 a 0 Johnny Recomece Filho Para que vai FNP DJ Clima de 3, 2, 1 Clima FL sempre vem avançado É um impredestinado A matar você Não proceder Porque eu ando focado Eu vou te explicar FL na rima Nunca bate o palma Porque Cacara falta um olho Mas eu enxergo com a alma Que com a alma Eu enxergo a energia negativa Dos inimigos Eu mostro pra você Que eu enxergo A energia positiva Dos meus amigos Tudo que eu faço É aquilo que cê se fudeu O olho que vê tudo Não é da cara Ele é de Deus Essa que é a improvisada Quatro versos Falou pra caralho No final falou nada Mas tá tranquilo meu mano Cê falou Que só precisa de um olho Pra me matar Mas tá de noite Pra me matar Tem que me achar É bem difícil Vou te mostrar Como é que é do Magu Falou que só precisa de uma Agora você só falou em tudo Porque meu mano Agora Deixa só eu te falar Eu também tenho um charitão Mas eu vou ativar Não tem nada de bom Que eu copiar Não quero que cê copia Cê passou a copiar No todo mundo Só correria Paizão De noite Eu sempre enxerguei nada Não preciso enxergar Quem conhece Essas madrugadas Tá ligado o mano Vou gostando com você Como é que a manhã Se quer proceder Todo mano Para de graça A madrugada Tem que conhece você Não sai de graça Depois das oito Sai porra nenhuma Eu te conheço Para de graça Fica vigiando A criança Dentro do peço É porque eu vejo tudo E ninguém me vê Eu não conto com a polícia Eu nem saio com o RG Entendeu paizão Cê me conhece pela sua Mas se você não me vê Sua carcaça é no e crua Eu também não saio com o RG Na real eu saio Essa aqui é a parada Mas se o polícia me trombar O RG não vai servir de nada Até porque meu mano Eles não me param Por causa do RG Eles param Pelo mesmo motivo Que eles param Eu e você Tá? Vai mudar o que Na minha vida e na sua Fala pra mim paizão A verdade que é no e crua Quando eu tô na madrugada Eu conto com o C Eu não conto com a minha fé Eles param Quem tá dentro da vó Quem tá numa quebrada Entra no outro pé Eles param os dois Os dois eles param Porque quem dentro da vó Tá dentro da vó Também é da sua vena E é trabalhador Porque você sabe Qual é que é do improvisado Quem tá dentro da vó Tá trabalhando E eles param Se se for favelado Calma sua criança Calma sua criança Vamos que vamos Pra uma tensão Barulho para FNP Johnny Jurados 3, 2, 1 2 votos Johnny Próxima fase Uma sala de pagas Pra FNP É aquela chapa no madrid Besando as corrente em foda Ainda acontece Eu tô livre Que que eu me vi agora Baby, relaxe Não joga essa chance em fora É só tu se comportando Que eu vou te encher de pandora É aquela chapa no madrid Besando as corrente em foda Ainda acontece Eu tô livre Que que eu me vi agora Baby, relaxe Não joga essa chance em fora É só tu se comportando Que eu vou te encher de pandora Então dá no estrelas Então deixa brisar embora Sem demorar O pão invejoso Então dá reto Nós afronta Que nós afronta Se não aguentar Então rala Saca que o meu filho show Tá intocado na minha mala Drugs na bebe Grupos correndo na sala Falta na minha codeina E o resto é tudo história Drugs na bebe Aonde essa história acaba Queria que nem começasse Perdido no tempo Não sei qual é a hora Aquela chapa no madrid Besando as corrente em foda Pergunta se eu tô livre Que que eu me vi agora Baby, relaxe Não joga essa chance em fora É só tu se comportando Que eu vou te encher de pandora Aquela chapa no madrid Besando as corrente em foda Pergunta se eu tô livre Que que eu me vi agora Baby, relaxe Não joga essa chance em fora É só tu se comportando Que eu vou te encher de pandora Oh, oh Madrid Besando Me vi agora Também Besando Jup'n dag Jup'n dag o